Música Eu sou o anjo da vida Vem o nome do Senhor Mudarás a luz ao Salvador Serás a mãe de uma mulher Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não te descer os olhos de mim? A tanta graça está em cantinho de ti E o céu inteiro espero ser assim Não temas com a ciência do Senhor Vem, escuta, amor, amor Vem, escuta, amor, amor, amor E eu ser a mãe do Senhor A ver Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os santos Cantam amém Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não te descer os olhos de mim? A tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espero ser assim? Não temas com a ciência do Senhor Por que não te descer os olhos de Deus Por que não te descer os olhos de Deus Sorrindo ao céu O céu inteiro espero ser assim? Eu serei a mãe do Senhor A minha venha A minha venha O céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu o vento, e todos os anjos cantam amém. Santa Maria, Deus escolheu o vento, e todos os anjos cantam amém. Aplausos para o mundo.